Quantas vezes eu te vi Vi seu rosto no chão, seus olhos molhados Lágrimas que desceram em seu rosto eu vi Não esqueço jamais, porque vi você chorando e dizendo Jesus, eu te amo Foram muitas as vezes que te vi assim Mas agora eu te digo, chegou sua hora Pago pra você o que pede, o que não tu buscou Enxugue as lágrimas, filho, e te digo não chores A tua bênção chegou, tua hora é agora, receba a vitória A tua prova afindou, o momento chegou Pode sorrir agora O teu choro acabou, o sofrimento passou Pra você é um novo dia O que pede, o que pede, te dou Tua bênção chegou Tome posse da vitória Foram muitas as vezes que te vi assim Mas agora eu te amo Mas agora eu te digo, chegou sua hora A tua bênção Chegou, chegou sua hora Chegou sua hora é agora, receba a vitória A tua prova afindão A tua prova afindou, o momento chegou Pode sorrir agora O teu choro O teu choro acabou, o sofrimento passou Pra você é um novo dia O que pede, te dou Tua bênção chegou Tome posse da vitória Tome posse da vitória A tua bênção chegou Tua hora é agora, receba a vitória Tome posse da vitória A tua prova afindou, o momento chegou Pode sorrir agora Pode sorrir agora O teu choro acabou, o sofrimento passou Pra você é um novo dia O que pede, te dou Tua bênção chegou Tome posse da vitória A vitória Amém